E aí, hora do nosso Mãos na Terra! E mais uma vez a gente foi pra roça, porque a gente adora trazer mais uma grande curiosidade da nossa região. Isso mesmo, Mira Filizola! Mais uma vez estou no campo e dessa vez pra falar que a maior produção de mudas, de cana-de-açúcar e citros é aqui da nossa região, mais especificamente aqui em Mendonça. E eu tô vestido desse jeito porque aqui o controle de qualidade é muito rigoroso. E quem administra tudo isso é a Karina, que já tá aqui comigo. Karina, como surgiu toda essa produção bem aqui no interior, aqui na nossa região? Primeiramente, é uma satisfação muito grande tê-los aqui e mostrar um pouquinho da voz de nós que estamos aqui no campo, mostrar pro pessoal da cidade como é a produção de uma muda de citros e uma muda de cana. Aqui, nesse campo aqui, a gente tem mudas de cana-de-açúcar, é isso? Isso. Aqui nós estamos na produção de uma MPB. Aqui já é a parte de... A climatização, nós estamos climatizando ao ar livre pra essas mudas que já estão prontas pra elas poderem ir pros campos. Então a gente manda pro Brasil todo. O que que é o MPB, o pessoal de casa entender? Tá. O MPB, devido às doenças da cana-de-açúcar, dos canaviais, a gente manda uma muda, a gente produz uma muda pré-brotada. O que que é isso? É uma muda indexada. É uma muda que ela vai sem as principais doenças da cana. E aqui o pessoal tá fazendo o controle de qualidade, né? Tá fazendo a... que você já me explicado, a classificação, isso. E o processo é todo manual, né? Todo manual. Vocês vão ver, vocês vão ficar surpreendidos, porque a pessoa não tem nem noção. Na hora que vê um canavial, o trabalho, o carinho... Então nesse setor eu tenho muitas mulheres. Quem faz toda a classificação são mulheres. que elas têm uma sensibilidade maior, ela tem um olho diferenciado. Bom, ela falou da cana-de-açúcar, e agora a gente vai conhecer uma estufa de cítrus, é isso? Com certeza. Vamos lá. E nós viemos pra essa estufa aqui mostrar outra muda. O que que você tá segurando aí, Karina? Uma muda de laranja, que tá praticamente pronta, tá? Então quando ela estiver madura, é o momento certo da gente estar mandando. E por que que a muda de laranja, de cítrus, fica na estufa? Aí eu vi que a gente teve que passar por um processo, né? Molhar o pezinho e lavar as mãos, porque precisa ter um controle, né? Pra não ter nenhuma praga aqui dentro, né? Então toda a produção de cítrus no estado de São Paulo só pode ser feita em ambiente protegido, devido às doenças que a citricultura passa. Quantas estufas dessa aqui você tem? Nós temos sete hectares de estufas. Nós temos dezenove estufas. Bom, você já falou pra gente quantas mudinhas de laranja e cítrus saem daqui, mas vamos reforçar. Quantas mudinhas vocês produzem aqui? De cítrus, nós temos a capacidade pra dois milhões e meio, mas nós produzimos dois milhões, porque nós usamos parte da nossa capacidade das estufas pra produzir muda de cana de açúcar. E quanto tempo uma mudinha de laranja pra ficar pronta pra entregar? Olha, essa muda aqui tá com praticamente sete meses, oito meses, mas uma muda, ela demora de dez a doze meses pra estar pronta. Então, pra quem acha que é pegar uma sementinha e colocar dentro de uma sacola, e a gente vai ter um pé de laranja, não é não. Uma muda demora um ano pra ser produzida, e ela é enxertada, isso daqui é um porta-enxerto, que em cima a gente põe a copa. Muito lindo, né, gente? Esse daí é o nosso Mãos na Terra. E olha, você aí de casa mora no campo, tem alguma história legal pra contar pra gente, né? De quem vive na roça, de quem ainda mora nas fazendas aqui da nossa região, pode mandar o WhatsApp aqui, que a nossa produção vai analisar, combinado?